Voz e Violão, aliás, é a minha banda, mas depois eu tenho Voz e Violão, que exatamente estou terminando essa temporada de Voz e Violão. Eu já fiz mais de 100 shows com esse Voz e Violão, que foi uma experiência que o Tiago, que é meu produtor, querido, o Tiago Lado, Marques, e o Daniel, que é um conselheiro também, meu marido. Acharam interessante fazer alguma coisa diferente do povo, cantar sem grandes orquestras, cantar só com violão. A princípio, eu achei estranho, mas depois que eu cantei, eu fiz alguns shows aqui em São Paulo, mostrando para o público se valia a pena, ou não, eu gravava o violão. Aí, foi uma beleza. É porque realmente o público tem a oportunidade de ouvir melhor a minha voz, ouviu, saber se eu estou afinada, ou não. Isso, violão, eu estou muito bem, maritólogo, violão, é o melhor violão do Brasil, um dos melhores. É o Ronaldo, esse maravilhoso honorista. E deu certo, e acho que nós estamos na fã da torneia, que todos nós, não temos, pelo Rio do Sul, quanto agora. E fizemos muitos shows, todos com grande êxito, graças a Deus. Agora, estamos com um novo formato de show, que será uma banda até um pouco maior, que será o novo disco que eu estou lançando, que eu vou lançar em abril, no Dia das Mães, que é Angela Canta Roberto. Então, aí, eu vou voltar com esse show, uma banda maior, essa aqui com mais músicos, e vocês vão ver que coisa linda que ficou esse disco. Angela Canta Roberto e Herábia. Depois, eu apresento uma das músicas aqui para vocês, que estará gostando nesse disco e nesse show. Não é, Ronaldo? É isso aí, Angela. Aproveitando a oportunidade... Ronaldo. Obrigado. Aproveitando a oportunidade para todos. Para mim, foi uma grande alegria e uma grande honra poder fazer esse disco com a Angela. Não só um disco, dividi um palco com ela em vários shows pelo Brasil. E ela me dando essa oportunidade, essa grande oportunidade, na minha carreira de música. Comecei, algum tempo atrás, com o meu irmão, que todo mundo sabe, que é o Arnaldo Maior, e ele me montou na roda, e o Arnaldo sempre foi um grande fã de Angela Maria, e sempre foi como são as coisas. Hoje em dia, eu toco com a Angela Maria. E para mim, é uma honra muito grande. E a gente vai fazer algumas coisas, esse disco que ela falou, que é de violão e voz, que eu fiz com ela, só que com banda, com as duas músicas com banda. Depois, a gente vai fazer o violão e voz. Mas a gente vai fazer umas duas aqui, com a banda, que eu tenho abrido com violão com ela. Que tal se você apresentasse a sua banda? Vou apresentar, claro que vou apresentar. Então, assim, aproveitando também a oportunidade, eu gostaria de apresentar essa banda maravilhosa, composta por maestros, professores, amigos, excelentes músicos. Então, aqui no piano, gostaria de fazer a sua aplausse, o Alexandre Viana. Obrigado. aqui no contrabaixo, o grande amigo, maestro, professor, Johnny Fateschi. E ali na bateria, um velho companheiro de estrada, de música, de tudo, na râmica série. vamos tocar uma música que a gente gravou de voz. Eu não sou aqui no bando, tá? Uma coisa assim, a gente queria fazer uma música, uma poeria que vem lá da lama. O que você acha? Aí você bate. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser ver o meu peito, não me interessa a mais ninguém. Se o meu passado foi lá, hoje o queim de fã vive na lama do ano que eu tenho. Comendo da minha bebida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, você não tem fogo de espreito, acha-se como direito de querer me humilhar. E você, o que é o escuro? Não é nada. Seu filho, eu me atraso. E você, também. Não, não compreendeus o sacrifício sorriso do meu sorriso me trocaram por algo que eu quero se eu me crie se eu me crie não importa seus teus olhos eu que estou a dar não me morres também se eu me crie se eu me crie não importa seus teus olhos eu que estou morta não me morres também linda maravilhosa linda maravilhosa essa depende disso do grande compositor que me deixou muito cedo grande poeta que é o nosso grande trazusa e a ninja vai cantar essa música maravilhosamente vocês vão ouvir o 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